E ontem foi preso um suspeito pelo crime de Maria da Penha. Ele ameaçou sua ex-companheira pelo motivo de ela ter supostamente denunciado ele por ter auxiliado o autor do crime ocorrido em Olivença na manhã da segunda-feira. Policiais o prenderam, conduziram a delegacia e ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de ameaça a sua ex-esposa. Em relação a sua participação ou não referente ao crime ocorrido na cidade de Olivença, isso está sendo investigado e vai ser conduzido durante as investigações no inquérito policial a fim de verificar realmente as circunstâncias dessa participação dele nesse fato.